Para conversar, eu me incluo, porque foi um ano muito desgastante para todos, então independente de ficar ou não, quem estiver aqui, o Flamengo é maior do que todos. E aí galera, bem-vindo ao canal. Vamos acompanhar aqui o pós-jogo da derrota do Flamengo diante do São Paulo, mais um vexame, um time ridículo em campo, uma das piores partidas sobre o comando do Tite. Vamos ver aqui a fala do Everton Ribeiro sobre o processo de renovação, ele falando se vai ficar ou não, ele quer dois anos de contrato. O Flamengo só ofereceu um ano até o momento. Tem o Inter também que está de olho nele, tem a vinda de La Cruz que pode ainda deixar ele mais ainda na reserva. A gente não sabe como é ficar essa questão desse processo dele. Lembrando que hoje ele é reserva do Arrascaeta e com a vinda de La Cruz vai ficar a terceira opção. A gente não sabe como é que ele vai querer ficar nessa situação. Embora o Tite queira contar com ele para a próxima temporada, tá bom? Se é novo por aqui, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Cretos e direitos doutorais é da Silvinho, tá bom? O link vai estar na descrição. Alan, boa noite. Você voltando de lesão, hoje pela primeira vez entrou em campo, havia a expectativa de você só voltar no ano que vem. Queria saber como é que você se sente e qual é a expectativa da próxima temporada. É claro que preciso evoluir ainda, né? Parte física. Meu primeiro jogo depois da lesão, mas foi melhor do que eu esperava. Não pelo resultado, né? Mas só de ter voltado, atuado alguns minutos esse ano, foi muito importante para mim. E ano que vem é trabalhar mais do que esse ano, que a gente tem que conquistar coisas junto ano que vem. Alan, você chegou no meio do ano sim, né? É um pouco turbulento, inclusive, esse ano do Flamengo. Queria que você pudesse falar um pouquinho do que foi falado no vestiário, do Tite, com o elenco também, para 2024, porque a temporada já começa muito animada, com fase de grupos da Libertadores, Campeonato Carioca. A gente fala em título, né? É claro, quando se joga no Flamengo, a gente tem que só pensar nisso. Então, é corrigir os erros desse ano, né? Agora, nas férias, cada um colocar a cabeça no seu travesseiro, ver onde errou, para o ano que vem voltar, ainda mais forte, conquistar títulos. Alan, quais erros você acredita que devem ser corrigidos para a temporada de 2024 ser melhor e o Flamengo voltar a ser um time que conquista títulos? É, cada um é olhar para si, cada um tem sua porcentagem de erro, então não tem como eu vir aqui falar onde está o erro. Ano que vem é melhorar e conquistar. O jogo de hoje a gente era campeão brasileiro, mas não tem o que lamentar, a gente acaba conquistando a vaga direta, óbvio que não da maneira que a gente gostaria, mas pelo ano que foi, a dificuldade que foi, a gente ainda sai no lucro. É, Vitor, a temporada não começou tão boa para você, mas com a chegada do Tite você deu uma renovada, né? Parece que o ano não fechou da forma como o Flamengo gostaria, mas queria que você também pudesse falar sobre o seu ano, porque você fecha dando uma volta por cima, mostrando a qualidade dentro dos campos, mostrando que você tem futebol para mostrar. E queria também que você falasse como foi com o Tite, assim, o que ele contribuiu para que você pudesse dar essa volta por cima. É, o ano, como eu falei, né, começou difícil para mim também, muito cobrado, mas aquela história de quem muito é dado, muito é cobrado, né? Então, eu reconheço também, procurei trabalhar nos momentos mais difíceis, procurei trabalhar extra campo, tudo que eu pudesse fazer, que tivesse ao meu alcance, eu procurei, isso foi dando resultado, contribuiu também à chegada do professor, me passou a confiança que eu necessitava, né, coisa que eu não tive anteriormente, e creio que esse fato contribuiu bastante para que eu acabasse o ano, né? Eu queria que você, né, como um dos capitães desde 2019, desde antes, mas assim, principalmente 2019 para cá, que o Flamengo vive esse momento de conquistas, e esse ano de 2023 foi um ano muito frustrante para o torcedor, porque foram vários títulos que vocês disputaram, e que acabaram com um fracasso, resultados ruins, e encerra também o ano com uma derrota para o São Paulo, contra um time que também não foi, não deu uma atuação tão forte assim, mas vocês acabaram derrotados. Eu queria que você pudesse fazer uma avaliação desse ano, né, o que vocês levam para 2024, o que vocês também refletem sobre a própria atuação de vocês, porque, óbvio, vários fatores externos, mas também conta muito o que acontece dentro de campo. Sim, eu acho que o principal é dentro de campo, né, somos nós que entramos, que fazemos os gols, que tomamos os gols também, muitas coisas que podem se resolver, se resolvem dentro de campo. Então, a gente sabe que foi um ano decepcionante, a torcida esperava muito, como nós, mas acredito que eles sentem muito, né, esse ano que não conseguimos nenhum título, oscilamos muito nas partidas, é decepcionante também, acho que na entrega do que a gente podia, muitos jogos abaixo, oscilando, fazia um jogo bom e dois ruins, então, não é o nível que a gente pretendia e não é o nível que o torcedor merece, que o Flamengo merece, por tudo que vem fazendo nos últimos anos, né, montando um grande elenco, a estrutura cada vez melhor, então, a gente tem que agora descansar, botar a cabeça no lugar, ver o que erramos, o que acertamos e fazer muito melhor ano que vem. Em relação ao jogo hoje, acredito que foi um pouco do que a gente viveu durante o ano, né, fizemos algum momento bom no jogo, outros muito abaixo novamente, também tem outra equipe, né, que conseguiu fazer um belo jogo, dificultou muito, mas, acho que pesa, né, um ano tão frustrante, chegando um jogo desse, mais uma vez, decisivo, a gente não conseguiu ser contundente e vencer, que era nosso objetivo, fica os aprendizados, né, que a gente pode levar das derrotas, para não voltar a acontecer ano que vem. Quando o Flamengo torta sete títulos e termina a temporada sem conquistar nenhum deles, logicamente o sentimento de decepção, ele é inerente, mas, chegando no final de temporada, classificando de forma direta a fase de grupos da Libertadores, é o famoso popular dos malhos menores? Pô, pode ser muito pior, né, a gente não venceu, não conseguimos e fomos favorecidos com os outros resultados, a gente não terminou da maneira que a gente queria, entramos, o professor falou com a gente, a gente nos comunicou, mas não conseguimos botar em prática e, como falei, é reflexo de um ano muito abaixo nosso e, pelo menos, né, acho que o único objetivo que a gente alcançou foi esse, quando o título chegou, colocou para a gente e conseguimos alcançá-lo e, no ano que vem, temos que ser muito melhores do que esse ano. É, Bertão, você está falando muito do ano que vem, o seu contrato se encerra agora, em dezembro, temporada acabou, vai dar o início agora na renovação, como é que está esse processo de renovação de contrato? É, a gente esperou, né, acabar agora os jogos para ter totalmente foco no que importava, que era o final desse campeonato, para conseguir os objetivos, conseguir terminar o ano já projetando um calendário melhor para o ano que vem. E agora é conversar, eu me incluo, né, porque foi um ano muito desgastante para todos, então, independente de se eu ficar ou não, quem estiver aqui, o Flamengo é maior do que todo mundo, o Flamengo precisa voltar a vencer e quem tiver, o ano que vem, fazer de tudo, fazer melhor que esse ano para voltar a disputar e ganhar os títulos. É, Bertão, só para finalizar essa questão da renovação de contrato, a renovação que a gente tem é que já tem um acordo apalavrado, mas ainda não tem tempo de contrato, não tem valor que o Flamengo tinha dito que esperaria o ano terminar. você quer continuar? Como é que está essa situação para você como jogador? Porque você já pode assinar um para-contrato com outro clube. Sim, eu podia assinar desde o meio do ano, né, mas prioridade, é, por tudo que eu já vivi aqui, por tudo que eu pretendo, é, pretendia terminar o ano bem, é, a gente deixou para conversar agora, é, não tem nada palavrado, nada, é, negociado ainda, mas a gente sabe, sempre tivemos bom relacionamento e espero que a gente possa conversar e que se resolva tudo, para, como eu falei, terminar ciclos, vão e vêm, a gente sabe que é natural o futebol, mas, é, espero terminar aí da melhor maneira possível no Flamengo. O Flamengo podia ter feito de diferente para vocês estarem com a taça hoje? Não, como eu falei, foram muitos jogos, é, a gente poderia ter vencido e acabamos, é, não somando pontos, ou perdendo, é, partidas importantes, isso não foi agora, nessas últimas rodadas, que nos fez perder o campeonato, foi ao longo do, do, de todo o ano, né, é, alguns jogos que a gente deixou passar que fez a gente terminar nessa posição. É, de muitos fracassos, né, foram várias competições, sete, se eu não me engano, que vocês entraram e perderam praticamente tudo, qual é a avaliação que fica, não só para o elenco, mas também para cada atleta, dentro do que entregou dentro de campo, do que não conseguiu entregar, qual é a avaliação que você, junto com o elenco, fez e também o Fabrício Bruno fez no próprio ano? Não, a temporada é muito aquém da que a gente pode, né, é, vou pegar uma fala do Gabi, que ele falou que não plantamos nada, então não tem como você colher, a vida, não só no futebol, mas na vida é assim, você tem que plantar algo para colher lá na frente, infelizmente foi um ano que a gente deixou muito a desejar e, muitas das vezes, o futebol, ele custa caro, pelo fato que todas as equipes são competitivas e, se a gente não compete a altura dessas equipes, a gente vai pagar caro porque o futebol é assim, não só assim, a vida é assim, então, é uma temporada triste, peço desculpa ao nosso torcedor por isso, talvez teve algumas horas que deu a impressão que a gente escolhia jogo, mas não era assim, tem jogos que a gente entrega com mais vontade, mas, temporada longa, quando você acumula fracasso, é muito desgastante, você está sempre pressionado e jogar no Flamengo é sempre pressão atrás de pressão, infelizmente os resultados não ganham e a cobrança vem em cima e paciência, paciência, é somente para o desculpa ao torcedor e pegar esses dias de férias e descansar, porque a gente volta com a temporada de 2024 com o Tite já no comando, a gente tem tudo para fazer um grande ano e conquistar os títulos que esse clube e essa torcida merece. É isso aí galera, teve uma fala aí do Fabrício Bruno agora há pouco e muito grave, ele falou tem alguns jogos que a gente jogava com mais vontade, ou seja, jogava quando queria, pela fala que ele falou de eu entender isso, isso como o próprio Maru Seda falou, que a equipe escolhia jogos, ele negou isso, mas pela fala dele, tinha jogos que a gente tinha mais vontade, ou seja, pouco se lixando para o torcedor do Flamengo, infelizmente esse é o retrato, mas bola para frente, vamos ver como é que vai ficar agora o próximo ano, espero que saia muitos jogadores que não tem mais compromisso com o clube e possa fazer uma boa equipe competitiva com a vinda dela cruz, entre outros que o Flamengo está buscando reforços, o próprio Claudinho também que o Flamengo não desistiu, o Ender do Zenit também, possa reforçar essa equipe e a gente ser muito competitivo no próximo ano, tá bom? Se gostou do conteúdo, por favor não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Créditos e direitos autorais, redação ninho, link vai estar na descrição. Vale! Transcrição e Legendas por Quintal